Teve chuva ontem, né? Mas, segundo a Sanepar, ainda não foi suficiente para normalizar a situação dos reservatórios. Com isso, a restrição no abastecimento de água continua hoje, não só em Londrina, em Cambé também, né? A Eduarda Dejan tem as informações. Eduarda, quais são os locais atingidos, então, por esse problema aí que o pessoal está reclamando todos os dias pra gente? É mesmo, Cid, então, os principais locais são parte sul de Cambé e também o oeste aqui de Londrina, viu? Isso porque a rede de abastecimento que leva água pra esses locais está passando por essa manutenção programada. Hoje é o segundo dia, então, começou ontem, né? E, então, esses dois bairros passam por essa situação. Começou hoje, meio-dia, hoje já estamos meio-dia e meia, meio-dia e trinta e nove, né? Já começou nesses dois locais aqui do Paraná e vai até as nove horas da noite. Só que, como você disse, Cid, tem afetado muitas casas, tem afetado comércios também. Inclusive, nós recebemos uma reclamação justamente de uma cliente de um salão de beleza que, bem na hora em que a água foi desligada, ela estava passando por uma manutenção no cabelo. É o que a gente vai ouvir agora, o relato dela. Agora são nove e cinquenta e sete da noite e é assim que eu estou. Olha, luz no cabelo, na metade. E aqui está balde, regador. E a gente tentando dar um jeito. Vamos ver como vai ficar. Mas esse é um dos transtornos. Imagina a quantidade de pessoas aqui na região que estão passando pela mesma situação. De não conseguir tomar banho, de não conseguir fazer comida, de não conseguir ter uma roupa limpa. Seus filhos que brincam, às vezes, no quintal, não tem como tomar banho, dar banho nas crianças. Pois é. Obrigada, Senna Par. Muito obrigada. Além disso, quando retornou a água, alguns telespectadores registraram também que alguns hidrantes ali na região de Cambé foram abertos para soltar a água. Bom, nós procuramos a Senna Par para entender o porquê daquilo, já que foi a própria equipe da Senna Par. Foi feito o registro, a gente consegue ver nas imagens a caminhonete da Senna Par, os trabalhadores da Senna Par fazendo esse serviço. E aí ele explicou que é também um trabalho que faz parte dessa manutenção programada. Por quê? Tem muita água que fica na encanação que sai desses hidrantes. E aí, para que na hora de soltar a água, para ir para as residências, para que não haja nenhum problema nas encanações com água saindo, fazendo com que os canos estourem, então é preciso soltar a água que já está acumulada para então mandar a água novamente. Entendeu? A gente vai ouvir isso agora do Gil, que é o gerente regional aqui na região norte da Senna Par. Vamos acompanhar. As manobras, elas foram necessárias, são manobras compensatórias para poder equilibrar os níveis de reservação, dentro dos reservatórios, que entraram em nível mínimo novamente, devido à condição operacional do momento. Ainda estamos com calor e não tivemos as chuvas esperadas. E com isso, os níveis da última manobra para esta não foram recuperados. Então, a Senna Par teve que lançar a mão novamente dessas manobras. As manobras estão sendo executadas entre as 9 horas da manhã e as 9 horas da noite. Após esse horário, que é interrompido o abastecimento para a recuperação dos níveis, a Senna Par inicia o processo de abertura e de ligar os equipamentos de bombeamento. Para esse procedimento, é necessário que faça partida programada, ela é uma partida contínua e devagar, e as redes vão sendo cheias, os anéis, as adutoras e as redes de distribuição vão sendo cheias. Conforme esse volume de massa de água vai sendo carregado nessas linhas, há necessidade de que o ar presente nesses anéis saia nas ventosas, são peças especiais existentes na rede, e também nos hidrantes. São instalados em pontos estratégicos, nós temos mais de mil hidrantes em toda a rede da cidade de Londrina e Cambé, e esses hidrantes, nesses pontos estratégicos, são necessários ser abertos, para que não causem danos de rompimento nas redes. Pois é, então, reforçando das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, é feita essa manutenção programada, e boa parte aqui da região, tanto sul de Cambé quanto o oeste de Londrina, fica sem água, tendo então restabelecido o fornecimento de água só depois das 9 da noite. A gente lembra que para amanhã, provavelmente, haverão novos locais com essa programação, essa manutenção programada também, viu? Então, para que você aí de casa, que está acompanhando toda essa questão da água, está em dúvida se onde você mora, onde você trabalha, vai ter um interrompido também, né? A água aí, você pode ver no nosso site, lá no tarobanews.com, lá você consegue ter acesso à lista completa dos bairros, onde o fornecimento de água foi interrompido e onde não foi. CID.